Agora, uma coisa muito interessante. Eu, por exemplo, às vezes, eu tenho a telepatia da minha gatinha. Essa eu tenho muita afinidade com ela, porque todo dia está lá, etc. A gente acaba imitando um no outro. Então, por exemplo, às vezes, eu sei o que ela quer. Então, por exemplo, só para mostrar para vocês como o processo fica sofisticado com o tempo. Nós estamos dentro do escritório, a porta está fechada. Então, se ela quer ir lá na cozinha para ir no banheiro dela, ou beber água, ou qualquer coisa, ela é super educada. Então, ela chega perto da porta e olha para a porta e olha para mim e chama. Isso é típico. Mas isso, eu já sei, às vezes, na hora que ela sai, o que ela está pensando. Ela está pensando em beber água. Está entendendo? Mas, às vezes, não é isso. Às vezes, ela chega perto de mim, antes dela me ar, eu sei que tem alguma coisa atrapalhada. Eu vou olhar e tem. Às vezes, é um bicho que apareceu, uma coisa qualquer. Como é que eu captei aquilo antes? Quer dizer, ela já tem uma mentalidade inicial nela para mostrar que tinha aquela aranha que ela viu. Aranha? Eu estou falando uma aranha, às vezes, desse tamanho. Então, o negócio está... E eu vi. Não. É um bicho. É uma aranha, no caso. Eu vou lá e é uma aranha mesmo. Aí, ela chega, meia e vai até lá e me mostra. Mas, antes dela falar qualquer coisa de me ar, só porque chegou perto, com o jeito dela, eu já tinha captado a ideia. Vocês estão entendendo? Agora, isso já aconteceu várias vezes. Eu já vi. Então, conclusão. O povo tem razão, que os veterinários acham que os donos devem pegar os pets e ter telepatia com eles. Porque isso é possível acontecer. Agora, essa aí, por exemplo, de bicho, que eu já tive, eu nunca tive tanta, assim, interação. Essa é maior, porque ela é doida com o meu negócio. É totalmente pirada. Eu nunca vi uma coisa dessa. A graça, eu nunca vi. Eu nunca vi. É só vivendo. O Everton sabe como é que ela é. Ela chega igual gente. Ela chega, pega em mim, para a gente conversar, para eu pegar, para falar qualquer coisa. Ela toca, chama. Mas, isso em qualquer coisa. Vai atrás. Outra coisa, é igual cachorro. Eu chamo, ela vem, faz isso, faz aquilo. Igual cachorro. Quer dizer, então, aí já há um processo. Então, eu comecei a estudar o processo do mentalismo nela. É impressionante. Por exemplo, de vez em quando, eu vejo o ciúme dela. Ela está contra a outra, para eu não ligar para a outra. Então, ela não ataca nem nada. Mas, ela fica. Mas, eu vejo que o pensamento dela é esse. Eu, às vezes, não vi a outra. Quando eu vou procurar, aonde ela está? A gatinha está lá, atrás. Escondida. Era gatinha. Então, esse mentalismo deve começar por aí. Eu não sei como, mas deve ser. Agora, por exemplo, as mães, às vezes, têm um mentalismo com o filho. Elas sabem, com o bebê, aquela coisa toda. Mas, esse aí, também, com açúcar, até eu. Porque, começaram a ter pela barriga, que é o umbílico chakra, é o processo de bicho. Isso aí é normal. Depois de ter a telepatia. Então, mãe, filho, ela pode ser maior. Essa habilidade que você está comentando, de se comunicar com qualquer princípio consciencial, através do mentalismo, ela pode entrar dentro da escala evolutiva, a partir de um nível evolutivo? Não, eu acho que todo mundo, se dedicar a isso, em qualquer nível, vai arranjar algum resultado. Por exemplo, um dia desse, eu estava contando aqui para alguém que estava aí, que a hora que eu vim para cá, um João de Barro me atacou, lá na porta de casa, falando as coisas para mim. Aquele negócio é... E fica desse jeito, em cima. Aí, eu falei assim, eu não sei o que é que ele quer. Entende o que é? Aí, fui atrás, ele foi atrás de mim, e foi falando. E foi de... E passa em torno, e vem. Ele estava falando alguma coisa para mim. Tem quase sempre que ele fala igual tititi de mulher. A expressão dele é quase tititi, só que tem quase sempre tititi, tititi, tem um S aí, tititi. Mas é desse jeito que é a linguagem dele. Na hora que ele está interessado. Agora, lá na porta de casa, tem muito ramo, muita coisa, pode ser que eles estão procurando isso. E no dia também que ele falou isso, tinha tio Vita, achei de barro. É João de Barro, pega graveto, pega barro, pega torrão, pega areia, pega não sei o que, para fazer. Então, veja, até que ponto que aquilo já não é o mentalismo dele? E é possível... É a linguagem dele. É possível você se comunicar com ele também? Responder da forma que ele entenda? Pois é, alguma coisa nesse sentido. Por exemplo, com o macaco, você já pode fazer isso. Que é aquele negócio do macaco. O macaco é só você falar... Esse macaco comum que tem por aí, ele aparece. Se você chegar no meio do mato e começar a fazer isso, vai acabar aparecendo macaco todo lado atrás de você. Se você tiver com banana na mão, então, você resolve o seu problema. Estudo é conversa. Tudo isso é possível. E aí 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 E aí